Em Vista Gaúcha, na região noroeste do estado, o quarto seminário regional e o primeiro seminário municipal sobre plantas bioativas e homeopatia reuniu mais de 400 pessoas no Clube Gaúcho. Além de seis oficinas sobre homeopatia e plantas bioativas, o encontro também teve palestras. Um pouco da nossa fala aqui é sensibilizar mais, cada vez mais, as pessoas que buscam um olhar diferente sobre a sua própria saúde. Mas um olhar de diálogo e responsabilidade dentro das três esferas do conhecimento do saber popular, do saber tradicional e do saber científico. Para que não hajam extremismos entre uma fala e outra e que se proponha então um diálogo entre essas três esferas para melhor nos atender ou melhor vermos o que é a saúde integral do indivíduo antes de mais nada.